O missal romano nos propõe a seguinte antífona de entrada para o 29º domingo do tempo comum. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me, guardai-me como a pupila dos olhos. A sombra das vossas asas abrigai-me. Inspirado por este texto, nós podemos cantar nas nossas comunidades este canto. Meu Deus, tu vais me escutar como a pupila, como a pupila, como a pupila, dos olhos teus me guardarás. Mais uma vez o refrão? Vem comigo! Meu Deus, tu vais me escutar como a pupila, como a pupila, dos olhos teus me guardarás. E as estrofes? Que se abram teus ouvidos ao papo dos meus pedidos, se dos erros vais lembrar que o Senhor vai aguentar. O que há em ti perdão, todos te respeitarão. Segunda estrofe? No Senhor, minha alma espera e confio em Sua palavra. O vigia espera o sol, eu espero, meu Senhor. O Seu amor, Sua piedade nos libertam da maldade. Meu Deus, tu vais me escutar como a pupila, como a pupila, como a pupila, dos olhos teus me guardarás. Aprendeu? Pra te ajudar a aprender e treinar, ensaiar e preparar para as celebrações, eu já deixei tudo lá no canto diário. Áudio, cifra, partitura, tá tudo prontinho lá, organizado. Lembrando que o canto diário é a nossa plataforma digital, que tem além dos cantos dominicais, tem os cantos de todo dia, de acordo com a liturgia. É o sonho de todo cantor, de todo instrumentista, né? Assim a gente valoriza a liturgia da nossa comunidade. A gente se encontra no próximo canto. Tchau, tchau!